Relaxa, relaxa aí, só pôr aqui no buco que a gente resolve como tirar bafo de uísque de criança que não sabe beber, pronto, aqui ó, tem até um lugar especializado nisso, conselho de tutelar, olha o telefone deles aí, pô, tô tentando te ajudar, tô lindo das costas pra mim? Alô? Oi, comecei a tutelar? Ah, é que eu dei mista aqui pra um bebê chorão, e como é que faz pra tirar o bafo de pinga?